Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Renan Robson, estou aqui com o curso de técnico em vendas e a nossa disciplina que vamos trabalhar hoje é a disciplina de contabilidade básica. A gente vai falar basicamente gestão de patrimônio, a gestão da empresa em relação aos bens, as obrigações, assim por diante. Então vamos ver com o que a gente vai começar. Nós vamos começar agora trabalhando com o conceito de contabilidade. Vamos dar uma lida? A contabilidade é uma ciência social que através da execução de serviços técnicos, ou seja, através de quais procedimentos? Do controle, da organização, do estudo e da avaliação do patrimônio de uma entidade, física ou jurídica, permanentemente. Ou seja, a contabilidade vai fazer todo o processo que a gente chama de funções administrativas, tá? Todo esse processo de controle, de organização, de estudo e avaliação do patrimônio. O que é patrimônio? É tudo que gera a empresa em relação a bens, tá? Sendo eles tangíveis ou não, certinho? Então desde o ponto físico, desde os equipamentos, desde os da movimentação financeira, é o que a contabilidade vai gerir dentro de uma empresa, tá? Como deixando claro, gente, depende se ela é física ou é jurídica e ela é trabalhada a longo prazo. Não quer dizer que eu vou trabalhar essa parte de gestão do meu patrimônio durante esse mês e próximo mês eu não faço. Não, tem que ser contínuo esse trabalho. Então a contabilidade, ela faz a gestão do seu objeto, que é o patrimônio de uma instituição, certinho? Um dos objetivos da contabilidade é gerar informações para a tomada de decisões, conhecida como a contabilidade gerencial. Por isso, é fundamental a existência de ferramentas que possibilitem conhecer a real situação e entender e atender a esta missão. Então, compete a contabilidade registrar os atos e fatos administrativos e produzir informações que possibilitem o administrador planejar e controlar suas ações para traçar os objetivos da entidade. Então, deixa claro, a contabilidade, ela faz todo o gerenciamento dessa parte financeira e do patrimônio da instituição e ela tem que ser muito realista, tá? Ela tem realmente que atender os fatos, como está dizendo aqui para a gente, ó. Por isso, é fundamental a existência de ferramentas que possibilitem conhecer a real situação e atender a esta missão. Então, ela vai trabalhar em prol de um objetivo, a contabilidade. Ela vai fazer a gerência, vai fazer o balanceamento de toda a gestão financeira da empresa através do seu patrimônio, como já foi falado, tá? E de maneira real, para dizer se tudo que foi planejado, como foi colocado aqui, ó. Se tudo que foi controlado, organizado, estudado e avaliado está sendo aplicado na situação da instituição, ok? Vamos lá. E aqui tem uns dados que eu trouxe para vocês para a gente poder observar, tá? Como realmente essa gestão, como a contabilidade, ela faz uma diferença na gestão de uma empresa, na movimentação de uma empresa e, consequentemente, se ela vai ter lucro, prejuízo, assim por diante. Tá? Então, vamos dar uma lida nessas informações, ó. Então, nos últimos anos, o SEBRAE, tá, vem realizando pesquisas para detectar o índice de mortalidade. Nesse caso, mortalidade que a gente fala, são os fechamentos das empresas, tá, gente? Ou seja, o fechamento da empresa a gente vai chamar de mortalidade aqui, tá? Então, para detectar o índice de mortalidade das empresas no primeiro ano de vida. Ou seja, a empresa, ela foi aberta agora, vamos supor, 2020. Então, até o início de 2021, a avaliação desse primeiro ano, a gente vai detectar, ok? Se ela teve esse fechamento, se teve um prejuízo precoce, assim por diante. Então, o SEBRAE, ele fez esse levantamento. E diz o quê, ó. Nas mais recente pesquisa, os números apontavam que cerca... Olha o dado, pessoal, como é alto. Apontavam que cerca de 48% dos negócios são fechados antes de completar 12 meses. Então, vamos deixar claro. Vamos supor que abriram 100 empresas no ano de 2020. Então, quer dizer que até o início, no janeiro de 2020, vamos definir essa data, tá? Então, até janeiro de 2021, dessas 100 empresas que foram abertas, 48 fecharam nos primeiros 12 meses. É um dado muito alto, tá? E a principal casa dessa mortalidade, ou seja, desse fechamento, é a falta de planejamento e controle dos negócios. Então, em suma, é a falta de contabilidade, tá, gente? Um dado levantado à fonte, Agnaldo Silva, ok? Então, é muito importante ter essa contabilidade em qualquer instituição, pessoal. Qualquer instituição fazendo levantamento de tudo que funcione em relação à gestão do patrimônio dessa empresa, certinho? E aqui a gente tem um dado que comprova isso. Como acabou de deixar claro, o SEBRAE, 48% das empresas fecham nos 12 primeiros meses, certo? Então, vamos lá. O que vem ser patrimônio? Eu estou repetindo aqui patrimônio, patrimônio, patrimônio. E é o principal objeto de estudo da contabilidade. O que é patrimônio? O patrimônio é objeto de estudo da contabilidade, ou seja, sem patrimônio não há contabilidade, lógico, tá? O termo patrimônio, em um primeiro momento, reflete a ideia de quantidade de bens que uma pessoa ou uma empresa possui. Porém, patrimônio na contabilidade é mais do que isso, pois abrange os bens, direitos e obrigações de uma empresa, tá? Então, patrimônio não é somente a gestão de bens dessa empresa. Patrimônio é todo gerenciamento contábil que a gente vai fazer desse objeto de estudo, tá? Onde faz o levantamento dos bens, levantamento dos direitos e o levantamento das obrigações. E vamos embora ver o que vem ser esses bens, direitos e obrigações, que é o que rodeia, o que norteia o patrimônio. Vamos lá? Primeiro, são os bens. O que que diz aqui pra gente, ó? Bens, no âmbito da contabilidade, são as coisas úteis, capazes de satisfazer as necessidades das pessoas e das empresas. Em uma visão ampla, podemos classificar os bens como, vamos lá, tangíveis e intangíveis. Vamos lá, o que que diz os bens tangíveis? São aqueles bens palpáveis, corpóreos. Alguns exemplos são veículos, imóveis, estoques de mercadorias, dinheiro, móveis, utensílios, ferramentas, entre outros. Então, vamos lá, os bens são aquilo tudo que agrega algum valor pra empresa, certinho? Então, aqui nesses exemplos, a gente coloca os bens tangíveis, são aqueles que são palpáveis. Aqueles que a gente observa e consegue trocá-los como equipamentos, como mercadorias, como o próprio dinheiro, os móveis, os imóveis, assim por diante. Então, tudo que a empresa adquire pra gerar algum lucro, pra gerar alguma receita pra essa empresa, a gente chama de bem, tá bem? Então, tudo que a empresa possui, a gente vai chamar de bem. No caso, os tangíveis são aqueles que são palpáveis, tá? Então, o professor quer dizer que eu tenho uma máquina dentro da minha empresa e essa máquina é um bem meu, ela me dá, logicamente, ela é um bem seu, porque a empresa adquiriu aquela máquina, a empresa adquiriu aquela frota de veículos. Então, isso tudo que está em posse da empresa é chamado de bem. E, nesse caso, são bens tangíveis. E o que que diz bens intangíveis? Diz o que, ó? São bens incorpóreos, não palpáveis, como é o caso das marcas e patentes. Então, vamos lá, vamos supor que eu patentei um serviço, patentei uma linha de produção, patentei um nome pra minha empresa. Ou seja, isso aí a gente não consegue observar, a gente não consegue tocar, tá? Ele não é um bem palpável. Então, a gente chama de intangível, tá bom? Então, como ele também fala o nome, o caso de marcas, grandes empresas aí que tem o nome, tem a marca dela, tem a logo. Então, isso são bens intangíveis, porque isso gera valor também pra empresa, tá? Então, a partir do momento que essa patente gera valor, tá em posse dela, essa marca gera valor, tá em posse daquela instituição, daquela organização, isso é um bem dela também, só que, nesse caso, vai ser um bem intangível, ok? Então, tem os bens imóveis, vamos ler? Vinculados ao solo, deixando claro, tá? Que não podem ser retirados sem destruição ou danos, tá? Edifícios, construções, árvores. Nesse caso, as árvores diz o quê, ó? As árvores considerando imóveis, tá? Aqui são as árvores cujo fruto será utilizado para comercialização. Então, aquela empresa de agricultura, por exemplo, que faz as plantações lá de um determinado fruto, de um determinado produto, beleza? Isso vai ser considerado um bem imóvel, porque se eu retirar aquilo, ele vai me gerar um dano. Qual vai ser o dano que vai me gerar? Vai me gerar prejuízo, tá bom? Então, nessa situação, sim, as árvores entram, ok? Entre outros. Então, bens imóveis são tudo aquilo que eu tenho, que são fixos, são fixos naquele local. Eles estão fixados ao solo, tá bem? Como edifícios, construções, até mesmo, por causa de uma empresa de pavimentação. Então, tudo aquilo ali também é uma situação. E nesse caso das árvores, tá? Como foi citado, caso aquela árvore seja um bem seu, que lhe gere frutos, lhe gere receita, sim, entra como bens imóveis, tá? O próximo, pessoal, bens imóveis, tá? Diz o quê? São bens que podem ser removidos por si próprios ou por outras pessoas, como é o caso de animais, máquinas, equipamentos, estoque de mercadores, entre outros. Então, bens imóveis são tudo aquilo que está em posse da empresa. Gente, deixando claro, bens é tudo que está em posse da empresa, tá? Que a empresa quer aquele produto, aquele maquinário, aquilo é dela, tá bom? Então, é chamado de bens. E aqui são apenas as classificações de bens. Tangíveis, intangíveis, imóveis, móveis, tá? No caso de bens imóveis, é tudo aquilo que eu consigo locomover. É aquilo que pode ser removido facilmente, tá? No caso de equipamentos, no caso de máquinas, animais, tá? Estoques de mercadorias, assim por diante, tá? Ok até aqui? Tá? Então, agora nós vamos falar dos direitos. Como eu falei lá no início da aula, patrimônio envolve três pontos, tá? Bens, direitos e obrigações. Bens já vimos agora. Agora nós vamos falar dos direitos, que aqui colocou entre parênteses, tá? Valores a receber. Vamos ver o que é que diz, ó. Em contabilidade, direito ou direito a receber, tá? Pode ser chamado os dois termos, sem problema. É o poder de exigir alguma coisa, tá? São valores a receber, títulos a receber, contas a receber, entre outros. Então, direitos são tudo aquilo que a empresa tem que... Ela vai receber em algum momento, tá? Vai ser resgatado. Como, por exemplo, pagamentos de algum processo, pagamento de alguma conta parcelada, pagamento de aluguéis, assim por diante. Então, são direitos a receber. Dando continuidade, um trabalhador, por exemplo, ó, após um mês trabalhado, possui o direito de receber seu salário como forma de pagamento. Então, pronto, isso aqui é um direito do trabalhador a receber. Na instituição financeira também é um caso, também, por exemplo, tem um cliente que é uma outra empresa que nós vamos trabalhar sobre isso nas aulas futuras de outras disciplinas, tá? Então, aquela empresa, ela vai pagar um determinado produto que a minha empresa forneceu. Então, aquilo é um direito meu a receber, porque ela vai estar pagando, eu vou estar recebendo algum que é de direito meu, tá bem? Então, dando continuidade. Além disso, o dinheiro depositado em conta corrente ou em investimentos realizados em conta bacária ou em corretoras também representam dinheiro. Então, vamos lá, vamos supor que a minha empresa investiu dinheiro em uma determinada corretora e eu tenho que receber aquilo. Se eu tenho que receber algo que é meu, que está investido, aquilo é um direito meu a receber, é um valor a receber, como está citado bem aqui. Então, o que é que vencer é direito a receber? Resumindo aqui para vocês, é tudo que a empresa tem que ter o retorno de um determinado valor, tá bom? Então, como eu falei, situações para vocês. Um aluguel que a empresa recebe, é um direito a receber, tá? Um investimento que a empresa fez, é um direito a receber. O pagamento de clientes que a empresa vai acabar recebendo, isso é um direito a receber, tá bom? Então, direitos são todos aqueles que a empresa tem que, vai acabar chegando a ela em algum momento, tá? E provavelmente um momento futuro, tá? Então, tudo que seja, botar a valores, a receber a títulos, a contas e assim por diante, tá bom? Dando continuidade, ó, no contexto corporativo, o direito a receber mais comum vem das vendas a prazo. Nesse caso, a empresa emite o documento comprobatório da venda, chamado fatura. Isso aqui nós sabemos. Nós, como os clientes, nós utilizamos, por exemplo, o cartão de crédito, tá? Nós fazemos compra de determinado produto, nós vamos numa loja, compramos no crediário, por exemplo, tá? No boleto, independente. Então, tudo aquilo que nós compramos de forma parcelada, também é. Também é um documento, tá? Que a gente recebe a nossa fatura de cartão, documento que a gente recebe quem tá, fez uma compra do eletrodoméstico e compramos parcelado em uma certa quantidade de vezes, tá bom? Então, à medida que nós vamos pagando isso, a empresa que vai receber esse pagamento, tá bom? Então, é um direito a receber dela, porque nós estamos pagando mesmo que seja a longo prazo, tá? Dando continuidade da fatura, pode ser extraída uma ou mais duplicatas. Vamos já já citar o que que vem isso, tá? Duplicato é o quê? Um título de crédito pelo qual o comprador se obriga a pagar dentro do prazo a importância representada na fatura. No entanto, uma duplicada não pode se referir a mais de uma fatura. Vamos deixar claro aqui. Vamos supor que eu tenho um cartão de crédito, tá bom? E eu fiz compra de três produtos, tá? Fiz uma compra de uma televisão, fiz uma compra de uma geladeira e fiz uma compra de uma máquina de lavar. São eletroeletrônicos e eletrodomésticos, perdão. Certinho? Então, cada produto que eu comprei desse, eu comprei parcelado cada um de dez vezes, tá? Então, essas dez vezes que eu tô pagando é uma duplicata, ou seja, cada produto desse é uma duplicata que eu tenho que pagar. Certinho? Então, pode ser várias duplicatas dentro de uma mesma fatura, dentro do mesmo produto. Certinho? Como foi falado aqui, ó. No entanto, uma duplicada não pode se referir a mais de uma fatura. Então, porém, e se eu comprei a televisão no cartão de crédito aqui, X, essa mesma televisão, essa mesma duplicada pode vir em outro cartão de crédito? Não, não pode. Ela tem que estar específica àquilo. Aquele cartão. Então, vamos colocar a situação. Se eu comprei um produto X, ele vem duas vezes a duplicata desse produto X dentro desse cartão de crédito. Pode vir mais de um produto, mais de uma duplicada dentro do mesmo cartão? Nesse exemplo, pode. Pode vir do produto X, pode vir do produto Y, do Z, e assim por diante. Só que eu não posso, porque a mesma duplicata vinha em várias faturas diferentes, em vários cartões. Então, é isso que explica, ó. Pode vir uma ou mais duplicatas na mesma situação, porém, não pode vir a mesma duplicata em mais de uma fatura. Conseguiu entender? Então, vamos lá. O direito de receber esses títulos de crédito às duplicadas é chamado de duplicatas a receber. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos lá da continuidade agora, pessoal. A empresa pode emitir uma duplicata para cada fatura ou pode também emitir uma série de duplicadas para uma fatura. Como, por exemplo, emitir uma duplicada para cada prestação a ser paga. Por exemplo, vamos supor que eu adquiri um aluguel de um imóvel, de um apartamento, de uma casa independente. Então, eu posso, assim, exigir. Eu, como aluguei aquilo para uma determinada pessoa, eu posso exigir que cada vez que ele faça esse pagamento seja gerada uma nova duplicada. Eu posso gerar de uma fatura extensa tendo a mesma duplicada dentro dessa fatura, tá? Não tem problema, tá? Então, um exemplo, ó. De todos os direitos são aluguéis a receber, como eu acabei de citar, promissórias a receber, ações a receber, são exemplos de direitos dessa empresa, da instituição, dessa pessoa física independente, qual seja, tá? Que é um direito a receber, um valor a receber dela, ok? Então, vamos lá. Dando a continuar, alguns exemplos de direitos na contabilidade. Vamos lá. Nota promissória, um exemplo. Ou comercial paper. Nós vamos usar nota promissória, tá bem? Para trabalhar. É uma promessa de pagar um determinado valor ou alguém de uma determinada data. Vamos supor que eu adquiri um serviço de um pedreiro. Pronto, de um pedreiro, tá? E eu me comprometi em pagar em três vezes esse serviço. Então, para garantir que eu faça esse pagamento, o pedreiro, ele vai me dar uma nota promissória cada vez que eu pague essa parcela na data que foi combinada, tá bom? Então, é uma promessa de pagar um determinado valor, o valor que eu estou devendo por esse pedreiro, tá? Na data que foi determinada e foi combinada entre nós dois que são as partes envolvidas. Certinho? Então, são as notas promissórias, ok? Próximo, nota fiscal que nós conhecemos muito bem, diz o que, ó? São documentos que formalizam a operação de compra, sendo documentos fiscais, tá? São documentos de fiscalização, beleza? São aqueles documentos que são válidos para comprovar que aquele produto foi adquirido, a nossa nota fiscal. Como, por exemplo, quando compramos algum produto pela internet, quando esse produto vem pela internet, a nota fiscal vem junto, quando compramos um produto numa loja física, compramos aquele produto, a nota fiscal tem que vir junto. Então, é um documento comprobatório, é um documento fiscal. Próximo, pessoal, fatura, tá? É um documento comercial que indica a formalização de uma operação de venda a prazo. Como eu já citei, a nossa fatura do cartão de crédito. É um exemplo, tá? Lá indica a quantidade de produtos que eu comprei, quantas parcelas eu comprei, o valor que eu tenho que pagar, vem o vencimento pré-determinado, ou seja, a data que eu tenho que pagar aquela fatura, certinho? Então, fatura também é um exemplo do nosso cotidiano que nós usamos com frequência, certinho? E a duplicata que já foi falada inúmeras vezes. Diz o que, ó, a partir da emissão da fatura podem vir a ser emitidas duplicatas, que são títulos de crédito que comprovam que a empresa é credora, ou seja, possui valores a receber. Vamos citar esse exemplo de duplicata aqui e voltar só para vocês cumprirem melhor. Vocês compram essa televisão como você tem ainda há pouco, parcelaram em 10 vezes, tá bom? Então, a partir do momento que você passa o seu cartão de crédito, faz esse pagamento em 10 vezes, a sua credora do seu cartão de crédito, ele paga a instituição que você adquiriu a televisão. E você fica pagando, não a instituição que você comprou, mas sim a sua credora, ou seja, a operadora do seu cartão de crédito, tá bom? Você fica pagando ela a prazo, ok? Então é assim que funciona, vou repetir para vocês. A partir da emissão da fatura podem vir a ser duplicatas que são títulos de crédito que comprovam que a empresa é credora. Quem é credora? A sua operadora do cartão de crédito, ou seja, possui valores a receber. Ela possui valores a receber porque ela quitou a sua dívida com a empresa e você paga ela a partir desse momento, ok? É um instrumento que serve para a cobrança de uma operação comercial de venda, ok? Então vamos lá. E agora nós vamos para obrigações. O que é que diz obrigações? Em palavras simples, as obrigações representam as dívidas. Toda empresa tem dívida, toda pessoa física tem dívidas, isso é normal, tá? Dívida quer dizer que você não está devido, mas vocês têm algumas contas a pagar, tá? Você tem a quem pagar, ok? De um indivíduo ou empresa com o outro, ou seja, o indivíduo que emprestou irá cobrar, exigir o valor de volta, são denominadas obrigações exigíveis. Por quê? Porque a empresa, a pessoa que você que está cobrando, ela está exigindo que você paga aquilo, certinho? São pagamentos que serão reclamados e exigidos conforme alguns critérios, como por exemplo a data de vencimento, tá? Como eu já citei para vocês, o cartão de crédito é um exemplo, aquela credora vai estar cobrando aquilo com uma data pré-determinada para você pagar. Por exemplo, dia 10 de todo mês vai chegar, o seu faturo com o vencimento dela para o dia 15. Um exemplo, então já está pré-determinado uma obrigação exigível, ou seja, está exigindo que você pague naquela data. Se não pagar, gera juros, gera multa, certinho? Então vamos lá, vamos dar continuidade, pessoal. Uma obrigação exigível que é bastante verificada no dia a dia de quase todas as empresas são as compras feitas a prazo com fornecedores. Já vamos citar exemplos, ok? Essa obrigação envolve compra de insumos, matéria-prima e também a contratação de serviços. Essa dúvida pode ser chamada de contabilidade na contabilidade com fornecedores ou duplicatas a pagar. Lá aquela duplicatas a receber, tá bom? lá nos direitos, aqui é duplicatas a pagar, certinho? Outras obrigações exigíveis, salários a pagar com seus funcionários colaboradores, os financiamentos, os encargos sociais a pagar, no caso de previdência social FGTS, aluguéis a pagar, contas e assim por diante. Então, essas situações são as, voltando o slide para vocês compreenderem, as obrigações vão representar suas dívidas, ou seja, tudo que você tem que pagar no envolver da sua empresa, tá bom? Você está devendo financiar, sua empresa tem que pagar um financiamento, tem que pagar um empréstimo, tem que pagar um aluguel, tem que pagar seus funcionários, são tudo que envolve para a empresa fazer o pagamento de determinado valor para determinada situação, nós vamos chamar de obrigações, ok? E agora para encerrar o nosso conteúdo nós vamos ver gestão empresarial. O que é que diz aqui? Gestão empresarial é uma estratégia de condução de negócios a melhores resultados, certinho? Partindo de ações que envolvem a organização de processos, o controle das finanças, a administração dos recursos humanos e materiais e tudo aquilo que é essencial para a sua manutenção, a manutenção da empresa, certinho? E não poderia ser diferente, já que toda empresa é como uma máquina complexa que depende do funcionamento adequado de todos os seus setores para otimizar o desempenho e alcançar resultados cada vez melhores. Vamos deixar claro uma coisa, pessoal. Antigamente, há décadas atrás, se colocavam os setores da empresa como situações isoladas, como setores isolados, ou seja, eles trabalhavam independentes, tá? Com a evolução da administração, com a evolução da contabilidade, todas as áreas que envolvem a gestão empresarial foram envolvidas que elas são interligadas, ou seja, se elas são interligadas elas têm que trabalhar o conjunto, o tempo todo. Vamos colocar uma situação do nosso cotidiano para vocês compreenderem. Vamos supor que vocês na sua casa vão fazer a limpeza da casa com a sua família, tá bom? E os responsáveis pela casa, o seu pai, sua mãe, avó, tio, independente que seja, ele determina que cada pessoa fique com uma área da casa para fazer essa limpeza, certinho? Então vamos lá, vamos supor que uma pessoa não lavou, não limpou, não movimentou, não arrumou o quarto, um determinado quarto. Então a casa vai estar toda limpa? Não, não vai estar porque aquele quarto em específico ele não ficou pronto. Então a empresa é assim, se minha área de marketing, de finanças, minha área comercial, minha área de gestão, assim por diante, se uma delas não trabalha com perfeição e conexão com as outras, a empresa não está vendo essa gestão empresarial, certinho? Então meus queridos, essa é a nossa aula de hoje, muito obrigado, fique em casa, sou o professor Renan Robson e até a próxima. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Renan Robson do curso de técnico em vindas e hoje nós vamos dar continuidade com a nossa disciplina de contabilidade básica, tá bom? Olá pessoal, nós estamos trabalhando esse patrimônio, trabalhamos gestão empresarial, então vamos dar uma continuidade e ver o que nós vamos ver hoje, certinho? Hoje nós vamos trabalhar os princípios, ou seja, os princípios fundamentais da contabilidade, certinho? Ou seja, o que rege a contabilidade, o que é aquilo que determina a parte primordial para um contador trabalhar na gestão de uma empresa ou de uma pessoa física, certinho? Então vamos ler hoje lá o que diz aqui para a gente, ó, os princípios contábeis simbolizam a essência das doutrinas da ciência contábil e são aplicados diretamente no objeto da ciência. Qual é o objeto que nós vimos na aula passada? O patrimônio, ó, segundo a legislação contábil, os principais, os princípios contábeis, perdão, como um todo, devem ser respeitados tanto na contabilidade aplicada ao setor privado como na contabilidade aplicada no setor público. Então esses princípios fundamentais, gente, eles devem ser respeitados como um todo, independente da área de atuação, tá? Como deixou claro aqui no final, ó, devem ser respeitados tanto na contabilidade aplicada no setor privado quanto na contabilidade aplicada no setor público, certinho? Então eles têm que ser seguidos, certinho? Então dando continuidade, ó, e mais, a observância dos princípios contábeis é obrigatória no serviço da profissão contábil e suas diretrizes são consideradas legítimas, certinho? Nome forte, perante as normas brasileiras de contabilidade, a NBC. Então esses princípios, eles são legítimos, eles realmente têm que ser seguidos, não foi uma empresa que criou, não foi uma pessoa específica que criou, tá? Ela foi gerada, foi fundamentada, tá? E foi aplicada legitimamente na NBC. Então todos os contadores, independente da aplicação dela, devem ser seguidas, ok? Desta forma o contador deve conhecer a fundo a importância e a aplicação desse princípio final de construir a escrituração de seus clientes, tá bom? Então ele deve trabalhar, sim, todo contador deve trabalhar com ele para poder aplicá-la, tá? Na sua empresa, independente seja no setor privado ou no setor público, ok? Então vamos lá, quais são os princípios? Que princípios são esses? Por que o contador deve segui-los, tá? Nós vamos citar eles aqui, os princípios da contabilidade são o da entidade, o da continuidade, da oportunidade, o do registro pelo valor original, o da competência e da prudência. Vamos deixar claro, esse princípio da atualização monetária ele foi revogado, tá bom? Resolução de 2010, tá? incorporado ao registro de valor original. Então foi revogado o da atualização monetária e ele foi incorporado ao registro do valor original que nós vamos trabalhar aqui, ok? Então vamos ver o primeiro. O primeiro princípio é o princípio da entidade. O que é que diz esse princípio? O que é que ele trabalha, tá? Vamos lá, reconhece o patrimônio da empresa como objeto da contabilidade e afirma a autonomia deste patrimônio e a necessidade da separação do patrimônio empresarial, esse aqui é um ponto muito importante, ó, da necessidade da separação do patrimônio empresarial do patrimônio particular dos seus sócios, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade e da instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. com isso, o patrimônio da empresa não se confunde com os bens dos sócios ou seus proprietários. Tá, pessoal? Então, deixa claro, é um erro que acontece em inúmeras empresas, principalmente em empresas pequenas, que estão chegando agora no mercado, tá? Que são o quê? É um envolver as contas pessoais, por exemplo, eu sou dono de uma empresa X, é um envolver minhas contas pessoais nas contas da empresa, por exemplo, vou pegar e pedir para a empresa pagar uma conta da minha casa, pagar uma fatura do meu cartão, pegar dinheiro da empresa, do caixa da empresa para botar combustível no meu carro, tá? Então, esse envolvimento que eu tenho do meu pessoal para, junto com a parte empresarial é errado, é o que é o princípio da entidade protege, beleza? Ele deixa claro que não pode ter esse envolvimento do patrimônio empresarial com o patrimônio particular do seu sócio, eles têm que ser divergentes, eles têm que ser separados, tá bom? Eu pago as minhas contas, a empresa tem a gestão empresarial dela, tá bem? Então, tem que ter o princípio da entidade, ele protege isso, todo contador tem que trabalhar em relação a isso, ok? Vamos lá, dentro de uma organização, esse princípio se aplica para barrar aqueles casos em que são pagas despesas pessoais dos sócios, como acabei de citar, tá? Que não tem a ver com a atividade exercida na empresa, com o dinheiro do caixa ou da conta corrente jurídica, tá? Desta forma, os patrimônios se confundem e as despesas não organizacionais podem comprar a base, podem compor a base de cálculo dos impostos erroneamente, o que viola as normas da contabilidade, tá? Como foi citado para vocês também, aqui deixa claro, a partir do momento que eu entrelaço essas situações da parte privada, das despesas privadas com as despesas da empresa, eu acabo complicando ela e acabo ferindo o princípio da entidade, como foi citado aqui, ok? Então, esse princípio ele respeita isso também e onde, desta forma, olha, repetir, desta forma, os patrimônios se confundem e as despesas não organizacionais podem compor a base de cálculo, ou seja, as despesas não organizacionais que são as despesas pessoais dos sócios, dos proprietários, dos gestores daquela empresa, então tem que ter essa separação, não pode ter esse envolvimento, certinho? O próximo princípio, o princípio da continuidade, diz o que, presume que a empresa continuará em operação no futuro, portanto, a apresentação dos componentes do patrimônio leva em consideração esta afirmativa, então a contabilidade é delineada para todo o tempo em que a empresa existir e não apenas para o período X determinado, então, esse princípio da continuidade ele fala o que? Ele fala que a empresa ela sempre vai trabalhar visando o futuro, ela sempre vai ter continuidade, eu não vou trabalhar, como eu falei lá no início, eu não vou trabalhar a contabilidade dessa empresa nesse mês não previndo, não calculando, não planejando o futuro para ela, então eu sempre trabalho em prol dessa empresa continuará a operação no futuro, o princípio da continuidade, um exemplo bem claro aqui para vocês, olha aí, é um pressuposto de que? A situação que a gente vai colocar aqui, após o ano fiscal de 2020, a empresa X terá continuidade no ano fiscal de 2021, caso contrário, isso poderia gerar insegurança jurídica a todos os envolvidos, ou seja, vamos supor que eu trabalho, a contabilidade da empresa trabalha em prol daquela empresa, daquela instituição, daquela organização, naquela pessoa física, não em 2020, só que eu não faço a organização para o ano 2021, então isso vai gerar insegurança geral, tanto para colaboradores, quanto para o setor jurídico, quanto para a parte financeira da empresa, porque essa organização não está tendo continuidade, não está exigindo o princípio da continuidade, certinho? então em todos os envolvidos na empresa, desde funcionários, passando por potenciais investidores e chegando ao Estado, pois é evidentemente que há consequências tributárias para o fechamento, com o fechamento de uma instituição qualquer, ok? Então a gente sempre trabalha o princípio da continuidade visando o futuro da empresa, certinho? Próximo princípio, pessoal, o princípio da oportunidade, o que é que diz? Elucida a mensuração dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. Isto quer dizer que toda informação incorporada à contabilidade da empresa deve ser feita de imediato ao período em que ocorreu e na extensão e valores corretos, independentemente do fato que originou. Por exemplo, a venda de um ativo ou recebimento de um aporte devem ser escriturados exatamente na hora que ocorreram. Então o princípio da oportunidade quer dizer que toda movimentação financeira que tem na minha empresa que envolve a contabilidade, ela deve ser colocada do valor original, ou seja, do valor correto que foi exercido ali e também na data correta. Eu não posso fazer essas alterações porque eu vou estar ferindo o princípio da oportunidade. Vamos dar um exemplo, pessoal. Vamos supor que entrou o ativo na minha empresa, entrou, eu tive esse direito a receber a minha empresa de valores de 15 mil reais, só que eu altero esses valores, entrou 15 mil reais no dia 10 de janeiro de 2021 e acaba alterando esses valores. Eu coloquei que entrou o valor de 10 mil no dia 5 de janeiro, no final de 2020. Então não tem. Você vai ferir o princípio dessa oportunidade, tá? Eu tenho que deixar claro que eu tenho que fazer isso. Quer dizer o quê? Que a minha contabilidade de uma empresa deve ser feita de imediato ao período que ocorreu na extensão e nos valores corretos independente do fato que originou, ok? Então o princípio da oportunidade. Certo? Próximo princípio, o princípio da competência. O que é que diz pra gente? Determina que lançamentos das operações sejam reconhecidos nos períodos em que ocorreram, não importando o recebimento ou pagamento. No dia a dia da empresa, esse princípio deve ser observado quando se vende um produto ou mercadoria, por exemplo. A receita deve ser reconhecida na data da vinda independente do que o recebimento ocorrer à vista ou à praça. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que eu venho em mercadorias perecíveis e eu tenho um comprador, uma pessoa jurídica comprador da minha empresa e ele vai comprar em grande quantidade. Só que ele vai pagar somente daqui a um mês, daqui a 30 dias. Então vamos supor que de acordo com o princípio da competência, minha venda foi feita na data de hoje. Então eu tenho que lançar no meu sistema a minha parte contábil. Eu tenho que fazer esse lançamento na data de hoje e não na data daqui a 30 dias porque é a data do pagamento, ok? Então tem que levar em consideração a data da venda e não a data do pagamento desse produto, no caso for a prazo, ok? Assim você vai estar respeitando o princípio da competência, ok? Então olha, a título de informação contrário a esse princípio existe um regime de caixa. Então o regime de caixa gente é uma outra situação que é contrária, tá bom? Ao contrário que eu vou lançar no meu caixa a data que eu recebi daquele valor ou a data que eu retirei ele, tá? Enquanto o princípio da competência registra a data da venda ou da compra e não a data de recebimento de valores. São situações diferentes, tá? Que reconhece pelo fato a data do pagamento ou recebimento. Voltando para deixar claro, aqui vai deixar claro a receita deve ser reconhecida na data da venda enquanto o fluxo de caixa ou regime de caixa como é deixado aqui ele vai levar em consideração a data do pagamento. Porém, o uso desse regime para as demonstrações contábeis não é permitido por lei. Então para demonstração contábil leva em consideração a data da venda e não data de recebimento ou pagamento. E agora nós vamos dar continuidade, nós vamos falar de plano de contas. O que é que fala aqui no plano de contas, ó? Plano de contas é um conjunto de contas que representam os eventos e movimentações econômicos e financeiros, tá? E acontece durante as atividades e operações de uma empresa. Portanto, o objetivo é nortear os trabalhos contábeis e regir das operações. Então plano de contas ele vai fazer o quê? Ele vai fazer nada mais do que o registro de tudo que é movimentado financeiramente na minha empresa. como é deixado claro, é o contas que representam os eventos e movimentações econômicas e financeiras que acontecem no determinado período. Então o plano de contas ele vai fazer a gestão das contas da tua empresa, das tuas movimentações financeiras que vão diretamente estar ligadas à economia dela. Tá? Que tem como objetivo fazer o quê? Nortear os trabalhos contábeis durante uma determinada situação, um determinado período que aquela empresa vai estar trabalhando, vai estar exercendo. Ok? Então vamos lá. Consequentemente, dando continuidade, pessoal, consequentemente, o plano também norteia a elaboração das demonstrações contábeis e informações financeiras da empresa. Demonstrativo de resultado de exercício, demonstrativo de caixa e balanço patrimonial são exemplos, tá bom? Tá? Então lembrando o quê? O plano de contas é utilizado também na elaboração de orçamento empresarial, ferramenta essencial para ter empresa nas mãos. Isso porque por meio dele você conseguirá ter metas orçamentárias de toda a organização, bem como claras e acompanhar mês a mês de que fato está sendo realizado, podendo confrontar com o que foi planejado, por exemplo. Então esse plano de contas ele é essencial, gente, para fazer esse controle, para fazer esse manuseio das suas operações financeiras, porque a partir dele você consegue ver se realmente o que foi planejado está sendo executado, como foi colocado esses dois exemplos, o demonstrativo de resultados do exercício, demonstrativo de fluxo de caixa e balanço patrimonial. São exemplos de plano de contas onde você faz o regulamento, faz o acompanhamento, a análise dessas contas da parte financeira da empresa, tá? É uma ferramenta essencial para a empresa, ok? Tá? E qual é a estrutura ideal desse plano de contas? Nós vamos fazer essa análise aqui, qual é a estrutura dela, que ela deve funcionar a maneira ideal, a maneira mais eficiência, mais eficácia para esse plano de contas ser aplicada a essa ferramenta, ser utilizada na empresa. Então, ó, embora a estrutura base não varie muito, a modelagem pode ser personalizada por empresa, dependendo do segmento, a forma como o trabalho, quais são os objetivos, o que realmente foi planejado, certinho? Isso porque ela é preciso atender às necessidades de análise e suportes à tomada de decisão pelos gestores, certo? Logicamente, esse é um processo de construção que não termina nunca, ou seja, o plano de contas ele é alterado continuadamente, certinho? E sempre vai ser complementado. Por exemplo, é comum que uma empresa inicie um plano de contas simplificado e evolua de acordo com a maturidade da gestão. Entretanto, é fundamental que o plano de contas atenda pelo menos quatro grandes grupos. Bora ver quais são esses quatro grandes grupos que ele vai atender. Então, gente, o plano de contas ele vai ter essa variedade. Ele segue como se fosse um padrão, só que tem as variações de acordo com o segmento da empresa, de acordo com as necessidades e a tomada de decisão dos gestores dela, ok? Então, quais são os primeiros quatro grandes grupos? Quais são esses quatro grandes grupos que o plano de contas deve atender? Primeiro grupo é o ativo. O que é que fala aqui? As contas ativas são os bens não palpáveis, como nós trabalhamos na aula passada, tá? Da empresa e representa as contas que fazem parte do patrimônio da empresa, como empréstimos, créditos e investimentos. Inclusive, a sede da empresa é considerada ativa, pois também contribui para o patrimônio empresarial. Então, ativos é tudo o que? Tudo aquilo que a empresa vai receber, ou seja, aqueles bens não palpáveis, tá? Que representam parte do patrimônio dela, que é objeto de estudo da contabilidade. E aqui a gente coloca esses exemplos, por exemplo, empréstimos, tá? Como por exemplo, créditos e investimentos. Então, tudo isso que torna ativo e movimenta, ativa a movimentação contábil da empresa, nós vamos chamar de ativos, que é um dos quatro grandes grupos do plano de contas. Próximo, os passivos. Diz o que? Os passivos representam as contas que são devedoras de uma empresa, ou seja, são obrigações e compromissos. Contas que se encaixam na categoria passiva são pagamentos para terceiros com fornecedores de materiais e empréstimos financeiros. Boa parte das contas ativas, portanto, acabam entrando também na categoria passiva. Se um bem é comprado, por exemplo, ele será ativo e seu pagamento um passivo. Então vamos deixar claro, pessoal, tá? Então os passivos são tudo aquilo que é as obrigações da empresa, tá bom? São os compromissos que ela tem que fazer com seus pagamentos. Como aqui se no final deixou uma situação de um patrimônio que é comprado, um bem que é comprado, ele é um ativo para a empresa, só que a partir do momento que eu pago esse ativo, eu pago esse bem, ele se torna um passivo. Vamos deixar, exemplo, não supor que eu comprei uma frota de veículos para a minha empresa. Então a partir do momento que eu adquiro essa frota de veículos, eles são ativos para a minha empresa, é um bem, tá? É um bem palpável, tá? Só que a partir do momento que eu pago eles independente de ser a prazo, eles se tornam passivos porque é uma despesa, é uma obrigação que a minha empresa acaba tendo, ok? Próximo grande grupo, gente, do plano de contas que tem que ser trabalhado, tá? Receitas, o que que diz, ó? As receitas são todas as entradas no caixa da empresa, tá? Representam então qualquer venda de produto ou serviço. A renda, no entanto, pode surgir de outros lugares que não as vendas de produto como aluguel feito, por exemplo. Então receita, gente, vamos deixar claro, não é o lucro, receita é tudo que entra na minha empresa, porém, em cima da linda não está calculada as minhas obrigações, como foi citado nos passivos, não estão sendo calculados ainda. Então tudo que entra da movimentação do meu fluxo de caixa através de entradas, tá? Nós vamos chamar de receita, tá bom? Então, como deixando claro, gente, não somente a entrada de dinheiro, mas, por exemplo, recebimento de aluguel, recebimento de investimentos, tal, tudo que gera essa entrada em caixas, nós chamamos de receita, certo? E o quarto, o último grande grupo do nosso plano de contas são as despesas, tá? As despesas, como o nome sugere, são os pagamentos feitos a fornecedores, funcionários e compra de novos equipamentos. Aqui, portanto, a documentação de contas passivas, tá bem? Então aqui complementa a parte passiva. Nós despesas são as contas que nós pagamos. A empresa paga rotineiramente, independente de ser de funcionários, de equipamento, de fornecedores, de empréstimos, e assim por diante. São despesas a serem trabalhadas. Então, nosso plano de contas é esse, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Fique em casa. Sou o professor Renan Robson. Até a próxima. Tchau, tchau.